Vamos comprar meu óculos comigo, gente? Pois bem, quebrei meu óculos sem querer, gente. Por esse motivo, eu tive que fazer consulta de vista pra comprar um óculos novo, né, gente? Porque esse daí tava só pela misericórdia. Cheguei na ótica, peguei minha senha, e olha como essa ótica é muito aconchegante. Nossa, eu amo essa ótica, só compra aí. Sentei, porque eu sou uma pessoa cansada pra aguardar a minha vez. E começou a saga, gente, pra escolher o meu óculos, misericórdia, Senhor. Deixa eu contar pra vocês o que acontece. Eu tenho um rosto muito largo, então a maioria dos óculos ficam pequenos no meu rosto. Meu Deus! E também eu sou alérgica, então, óculos que tem metal, que vai tocar em mim, eu não posso usar, porque dá uma alergia terrível. Pois bem, coloquei vários óculos, mas eu fiquei numa dúvida, gente, vocês não têm noção. E o que eu mais amei foi esse aí transparente, porém ele ficou pequeno pra mim. Por mais que não aparenta... Que não aparenta...